Olá assombrados eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje tudo bem eu espero que esteja tudo bem com vocês não se esqueçam de deixar o like neste vídeo e não se esqueçam de depois que assistir esse vídeo dá uma passadinha lá na nossa loja virtual a lojasombrada.com.br e ver tudo que a gente tem lá na loja tudo nesse assunto aí do sobrenatural as camisetas camisetas que brilham no escuro caneca o livro assombrado a história do canal e do casal e logo mais abriremos para assinatura novamente a partir da caixa de novembro aí vocês vão saber qual é a caixa de novembro fiquem ligados ok caixa caixa da assinatura mensal todo mês recebe aí na sua casa uma caixa com itens de acordo com o tema daquele mês de outubro halloween já esgotou o matheus tá vendo ainda se consegue colocar mais dez caixas avulsas do halloween mas não tenho certeza ele tá tentando lá ver se consegue mais aí os os materiais pra que tem gente pedindo que perdeu e gostaria então a gente tá vendo se consegue colocar pelo menos mais 10 tá bom pelo menos não no máximo 10 é mas vamos ver fiquem ligados ok e vão para o relato de hoje né relato de hoje ele não sabia que a cachorra nos protegia do mal aquela proteção animal que a gente aprecia né nossos animais aí sempre nos protegendo mesmo que a gente nem perceba isso vamos lá olá na e assombrados tudo bem meu nome é fulana mas pode me chamar de fulana ana eu fiquei muito feliz de você ter lido o meu relato anterior contei mostrei para toda a minha família para os meus amigos esse relato que eu conto hoje também aconteceu comigo quando eu tinha por volta de uns anos 9 anos de idade foi no ano de 1997 e também é sobre a proteção dos animais em específico os cães o relato não terá nomes pode ler tranquila obrigada no ano de 1995 a minha mãe me deu de presente uma cachorrinha linda mestiça a husky husky siberiano sabe mas ela não ficou grande por ser de raça misturada ela ficou assim de porte médio e eu e minha mãe colocamos o nome dela de babalú por causa da novela 4 por 4 minha mãe adorava bom meu pai nunca gostou de animais e assim que ela chegou em casa já se via a cara dele de descontente a minha cachorrinha como a maioria dos cães como a maioria dos cães são ela era uma terrorista quando ela destruiu destruiu todas as plantas de casa brinquedos e tudo que estivesse ao seu alcance a destruir um dos alvos de destruição dela foi todas as meias do meu pai eu acho que ela gostava das meias dele por causa do chulé talvez por isso ele não gostava dela nessa altura até a minha mãe já tinha se arrependido de ter adotado a cachorra meu deus tá destruindo a casa bom um tempo e no ano de 1997 nós nos mudamos para uma outra casa a essa não era muito adequada para ter animais o quintal era bem grande todo cheio de grama é a não era muito adequada para ter animais a tá o quintal era bem grande todo cheio de grama que era um é um ponto positivo aí sim tudo bem mas o portão era baixinho e detalhe não tinha muro na frente era só um portãozinho de grade bem baixinho de fora fora na frente do terreno da casa e a babalu vivia fugindo e dando trabalho para gente ela latia muito durante a noite que até um vizinho foi reclamar meu pai era caminhoneiro e um dia ele minha mãe irritados com a situação e com a cachorra decidiram decidiram dar um fim nela mas não é esse fim que vocês estão pensando tá decidiram que não queriam mais a cachorra detalhe eu não sabia de nada porque obviamente eu não ia deixar o meu pai levar ela embora então um dia o meu pai saiu de madrugada para trabalhar pegou a cachorra colocou na coleira e amarrou ela em cima da carroceria do caminhão e levou para outra cidade tadinha e abandonou ela bem longe de casa o meu pai é sensitivo e ele consegue sentir ou e ouvir a até mesmo ver às vezes algumas presenças e seres sobrenaturais muitos deles são bons mas outros não bom meu pai no passado foi um homem ruim foi mal caráter fez a minha mãe sofrer muito com a infidelidade dele vícios etc e tal eu não me lembro porque eu era só um bebê nessa época já nessa época do relato ele já tinha mudado começou a seguir uma religião e melhorou muito mas algumas vezes ele dizia que o mal ficava cercando ele nas palavras dele ele falava que o mal estava tentando destruí-lo quando eu descobri que ele levou a babalu eu fiquei muito triste eu chorei muito eu lembro que nesse mesmo dia à noite um amigo do meu pai passou em casa depois que eles saíram da igreja e quando esse amigo do meu pai entrou em casa percebeu que a babalu não estava porque ela tinha mania de pular nas pessoas que entravam em casa meu pai na mesma hora começou a falar que a cachorra dava trabalho demais ficava latindo muito durante a noite e tal e aí resolveu dar um fim nela tipo se não tirou ela de casa levou embora né esse amigo do meu pai era uma pessoa muito sábia e falou assim para o meu pai você falou que a cachorra dava trabalho latia muito à noite mas você já parou para pensar que ela poderia estar protegendo a sua casa e a sua família de algo ruim que poderia lhes fazer mal os cachorros são animais incríveis e que a sua essência e a sua essência proteger os seres que amam é os seres que amam meu pai ouviu as palavras dele quieto mas eu acredito que ele nem deu bola para o assunto o que ele queria mesmo é dar um fim na responsabilidade com aquela cachorra lembram que eu falei que o meu pai era sensitivo e lembram das palavras do amigo dele sobre a proteção que a babalu dava para gente então o amigo do meu pai foi embora e a hora que para e a hora se passou e fomos dormir de madrugada estavam todos dormindo quando eu e minha mãe fomos acordadas pelo meu pai lá na cozinha brigando gritando e trombando nos móveis no meio do escuro a minha mãe correu acendeu a luz segurou meu pai tentando tirá-lo daquela daquele transe foi um ao e e só quando ele se acalmou ele disse o inacreditável ele disse que algo muito escuro muito negro como a noite e muito maligno tinha entrado em casa e estavam tentando nos fazer muito mal meu pai estava lutando com aquilo e ao mesmo tempo orando e expulsando aquilo da nossa casa quando a gente acordou ele Ana meu pai ficou muito mal com a situação e imediatamente lembrou das palavras do amigo dele mas não tinha nada que ele pudesse fazer para trazer a cachorra de volta né passou uma semana desde a saída da minha cachorra e os eventos durante as madrugadas perturbavam o meu pai quase todas as noites então depois de exatamente sete dias uma semana que a babalu saiu de casa ela voltou eu cheguei da escola de tarde junto com a minha mãe e ela tava lá dentro do quintal ela tava faminta morrendo de sede chorava de alegria por mim reencontrar tadinha eu também chorei fiquei muito feliz com a volta dela na noite que ela voltou o meu pai teve paz e nunca mais ele teve que lutar contra aquela coisa maligna que entrava em casa afinal a nossa protetora tinha voltado para casa ela não voltou sozinha mas de e ela não voltou sozinha depois deu à luz a sete cachorrinhos lindos para a alegria do meu pai eu quis ficar com todos anababalu foi adotada com apenas 45 dias de vida e nos deixou com 13 anos de idade velhinha morreu de velhice muitas pessoas podem falar sobre o abandono que é algo inaceitável e na verdade é sim eu concordo plenamente mas na época há mais de 20 anos isso era comum nas famílias brasileiras infelizmente não tinha ainda lei que protegesse os pobrezinhos e os pais dos meus pais os meus avós que eram mais antigos ainda não ensinavam os filhos que os animais eram seres que deveríamos cuidar proteger e amar para eles os animais só tinha o propósito de servir os humanos ali ser útil para alguma coisa isso aqui é para a segurança da casa você quer para caça esse daqui sabe assim ano agora será que aquela coisa que a que era algo que perseguiu meu pai pelos altas ana agora será que aquela coisa era algo que perseguiu meu pai pelos atos errados dele no passado ou era aquela casa que tinha algo ruim eu lembro que depois de um tempo a gente mudou de casa mais duas vezes e a babalu parou de dar trabalho à noite para a gente assim que saímos daquela é assim que saímos daquela casa beijos para você ana para o matheus é para os pequenos e para os pets desculpa se ficou longo e os erros de ortografia pessoal não se esqueçam de dar o like e por gentileza a respeito nos comentários beijos a todos e um beijo para você obrigada a meu Deus eu entendo eu sei como é como é mas olha só o lance eu não vou reclamar da roliça lá titã na frente às vezes ela late eu falo que não tem cachorro não tem nada vai saber não tá latindo algum espírito também rola a ti roliça tentando entrar em casa né e bom é agora se era alguma coisa que acompanhava o seu pai por causa dos atos dele aí não sei talvez sim talvez não se era coisa na casa pode ser também talvez sim talvez não mas que parece que é fato que ela protegia de algo talvez ela latisse tanto expulsando não deixando aquilo entrar em casa porque exatamente durante os sete dias que ela ficou fora ele foi atormentado por aquilo tentando entrar e tentando fazer mal à família e exatamente quando ela voltou tudo parou né então fica aí para a gente pensar também a respeito da proteção dos nossos animaizinhos né muito bom pessoal esse foi o relato de hoje se tem alguma história nesse sentido manda o relato pra gente ok espero que tenham gostado um beijo para você se for comentar que seja com respeito ok beijos e fui até o próximo relato tchau tchau